Você sabe responder quanto que é um quarto mais dois terços mais três meios? Se você já pensou em fazer um mais dois é três, três mais três é seis, quatro mais três é sete, sete mais dois é nove, posso te afirmar que a sua resposta está errada. E grave a frase que eu vou falar agora. Agora, não somamos e nem subtraímos frações com denominadores diferentes. Quer saber o que fazer então? Vem aqui que eu, professora Michelle Amorim, aqui do canal Matemática com Amor. Seu canal de matemática básica do YouTube vai te ensinar agora. Como eu falei, a gente não pode somar e nem subtrair com os denominadores, ou seja, com esses números de baixo diferentes. Tá, Michelle, mas se eu não posso com os denominadores diferentes, o que eu faço? Torna eles iguais, isso mesmo. Eles não podem ser diferentes, mas usando fração equivalente, a gente consegue deixar os três com o mesmo valor, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E eu preciso procurar um número que seja comum ao quatro, ao três e ao dois. Para encontrar esse número comum, a gente faz o mínimo múltiplo comum dos três denominadores. dois, não é quatro, três e dois? Vou fazer o MMC de quatro, três e dois. Como tem número par, eu divido por dois. Quatro dividido por dois é dois. O três não divide, eu vou descer. Dois dividido por dois é um. Ainda tem um número par aqui, ó. Então, divido por dois. Dois dividido por dois é um. Três não divide, a gente desce. E o um já tá aqui. Sobrou só o três. Então, fica um, um e um. E a gente vai multiplicar esses três números. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. O que esse doze significa? Que o doze, ele é comum. Ao quatro, ao três e ao dois. Ou seja, ele tá na tabuada do quatro, ele tá na tabuada do três, ele tá na tabuada do dois, e ele é o menor número, tá? Que tá nas três tabuadas. Por isso que a gente faz aqui, ó, um MMC. Tá bom, Michelle, se eu entendi. O que a gente vai fazer agora? Tenho três frações, vou continuar aqui com as três frações. Eu já sei que pra tornar essas frações com o denominador igual, todos os denominadores vão ter que ser o quê? O doze. Os denominadores mudaram. Era quatro, três e dois. Agora eu tenho que deixar doze, doze e doze. E eu vou fazer aqui de uma maneira um pouco diferente. Vou fazer usando só fração equivalente. Vocês vão ver que é mais simples do que ficar lembrando regrinha. Porque eu sei que tem a regrinha do divide, multiplica ou multiplica, divide. Que na hora de fazer a prova, muita gente troca. E acaba errando. Então é melhor a gente entender o processo e fazer correto. O denominador não era quatro? Eu preciso transformar o quatro em doze. É isso que eu preciso. Como que o quatro vira doze? Quatro vezes três. Então, se aqui embaixo eu multipliquei por três, aqui em cima eu vou multiplicar por três. E um vezes três? Três. Arrumei a primeira fração. Vou fazer a mesma coisa com a segunda. Aqui era três. Eu preciso transformar em doze. Como que o três vira doze? Multiplicando por quatro. Aqui em cima, então, vai ficar duas vezes quatro, que é oito. A terceira fração é a mesma coisa. Era dois. Eu tenho que transformar em doze. Para o dois virar doze, é duas vezes seis. Então, aqui em cima eu vou fazer três vezes seis, que é dezoito. Agora sim. Olha que lindo. Olha os denominadores. Doze, doze e doze. Os denominadores são todos iguais. E com denominadores iguais, a gente conserva o denominador. E agora eu vou somar. Três mais oito é onze. Onze mais dezoito é igual a vinte e nove. Chegou no final de qualquer continha com fração, a gente tem que fazer aquela perguntinha. Essa fração dá para simplificar? Ou seja, o vinte e nove e o doze, eu consigo dividir por algum número? E eu não consigo. Primeiro, o vinte e nove, ele só divide por vinte e nove. E o doze não vai dividir por vinte e nove. Então, nesse caso, a minha resposta está aqui. Vinte e nove doze avos. Então, de novo, enquanto os denominadores estão diferentes, a gente não soma. Tá? Nem numerador, nem denominador. A gente precisa transformar as frações em frações com denominadores iguais. Então, para descobrir esse número que está tanto nas tabuadas de todos os números que estão aqui, a gente faz aqui o MMC. Tá? Descobrir o novo número, é só olhar o que está acontecendo, gente. Era quatro, eu preciso multiplicar por três. Era três, eu preciso multiplicar por quatro. Aqui era dois, eu preciso multiplicar por seis. Ah, se por uma casa, imagina o seguinte, se aqui fosse um cinco, como que eu ia fazer o cinco virar doze? Não tem jeito, né? O que significa? Que o seu MMC certamente está errado. Aí você vem aqui e confere o MMC. Tá bom? Todos os números que você colocou que estão aqui, vai ter que transformar no seu MMC. Certinho? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Adição de frações usando fração equivalente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Eu quero saber, você já resolveu adição de fração usando fração equivalente? Ou você é daquela regrinha do divide, multiplica ou multiplica, divide? Me conta aí o que eu quero saber. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!